Começou nesta segunda-feira o 13º Congresso Internacional da Abralim, a Associação Brasileira de Linguística. Até a próxima sexta-feira, dia 3 de novembro, o evento terá mesas redondas, apresentação de pôsteres e comunicações com importantes nomes da linguística reconhecidos mundialmente, como é o caso dos professores Sherman Wilcox, da Universidade do Novo México, nos Estados Unidos, Dona Erikson, da Universidade Sofia, do Japão, e dos laboratórios Haskins, que é uma referência internacional nas pesquisas sobre linguagem falada e escrita, e o francês Dominique Manguenot, da Universidade Sorbonne, ícone nos estudos de análise do discurso em todo o planeta. Com o Teatro da Reitoria lotado, a abertura do evento enfatizou aquele que é o mote dessa edição, um olhar atencioso para as inúmeras interfaces entre a linguística e outras áreas do conhecimento e demais atividades, como, por exemplo, a educação básica. No que diz respeito ao eixo que aborda as interfaces da linguística, a gente está trazendo a interface da linguística para além da educação básica, também com discurso médico, discurso jurídico, a interface entre a linguística e patologias de fala, desde questões que envolvem comprometimento cognitivo até questões que envolvem apenas comprometimento motor. A gente está trazendo reflexões sobre a interface entre linguística e ciência da computação, numa época em que pensar questões do tipo produção automática de textos ou análise de sentimentos é extremamente importante por razões diversas. E para se ter uma ideia de como é importante a consolidação dessas pontes da linguística com outros fazeres e conhecimentos, o congresso da Abralim, que conta com o apoio do Programa de Pós-Graduação em Letras da UFBR, já se fez presente na semana passada com a realização da 25ª edição do Instituto Abralim, que trouxe quatro cursos livres de 15 horas voltados a professores da educação básica. Bom, esse então é o 25º Instituto da Associação Brasileira de Linguística e nesses institutos a Abralim oferece cursos de curta duração, esses cursos tem nesse ano 15 horas, de especialidades diversas da linguística. Então, nesse ano a gente tem análise do discurso, a gente tem linguística e educação básica, a gente tem articulação de sons, obviamente fonética, e a gente tem um curso sobre línguas de sinais. Então, essa é uma oportunidade bastante importante, não só para que os nossos alunos tomem contato com o que se faz de mais novo na fonética, no cenário internacional, mas também para que colegas da área estejam presentes e possam conversar sobre essas questões. A professora Dona Erickson trouxe para o Instituto Abralim uma nova técnica de análise articulatória dos sons da fala, e ela nos conta da interação com os alunos. E a formação continuada dos professores da educação básica marca o retorno da Abralim aos eventos presenciais, e a importância de promover a melhoria da qualidade do ensino fundamental e médio do país. A professora Ana Carolina veio direto de Sorocaba, no interior do estado de São Paulo, e veio buscar um olhar científico para o ensino de línguas. Eu sou professora da rede privada, estou há 20 anos em sala de aula, e o curso, eu estou fazendo o curso do Larson, de linguística na educação básica. Ele chamou muito a minha atenção exatamente por propor um olhar científico para o ensino de língua. No Brasil a gente ainda tem um olhar muito normativo, a gente acha que ensinar gramática necessariamente é ensinar regra, fazer com que os nossos alunos decorem as estruturas. E aí quando eu fiquei sabendo que o Richard Larson e a Maya Honda viriam para o Brasil para dar um curso propondo uma aprendizagem baseada em projetos, com um olhar científico para a linguística na educação básica, eu falei, ah, é um fazer diferente para a sala de aula. Outra interface interessante desta edição do Congresso da Abralim é a linguística para as línguas de sinais, como é o caso da Libras, a língua brasileira de sinais. O Congresso da Abralim, que está sendo promovido aqui pela UFPR e por mais duas outras universidades do sul do país, tem se destacado ao abrir as suas portas para uma área que está em desenvolvimento no Brasil, que é justamente a linguística da Libras, a linguística da língua brasileira de sinais, que é uma língua que não conta com uma tradição muito extensa de análise e descrição linguísticas, enfim, que é fundamental também para a formação de novos professores e de tradutores e intérpretes de língua brasileira de sinais portugueses. Nós recebemos mais de 1.200 inscrições, então estamos esperando pelo menos esse número de participantes no evento, temos atividades ao longo de toda a semana, semana passada, como você disse, tivemos um instituto com cerca de 200 estudantes divididos em quatro cursos e ao longo dessa semana a gente vai ter simpósios, palestras, enfim, é um evento bastante importante para a linguística brasileira e também para a linguística internacional. Obrigado. 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 Obrigado.